Música Aqui é a Blitz do Maio Amarelo, uma Blitz de conscientização do trânsito, o eslogan da Blitz é Um trânsito seguro começa pelo exemplo, que é o exemplo que vocês vão dar para as crianças, que são os nossos futuros motoristas, né? Por isso que a gente está fazendo em frente às escolas hoje no Colégio de Providência, que é o momento em que tu larga o teu filho ou pega o filho e ainda aqui acontecem algumas infrações, né? Em função dessa ação do Maio Amarelo, a escola foi uma das contempladas para participar dessa Blitz e a partir daí as crianças tiveram várias atividades, palestras em sala de aula. Inicia com as crianças, né? Com os alunos. Eles é que transmitem aos seus pais, aos adultos, aos conhecidos, todas essas informações, né? Porque na verdade eles é que vão ser os motoristas do futuro. A gente aprendeu muita coisa sobre o trânsito, não estacionar na faixa de pedestre, porque senão um carro pode vir e machucar uma pessoa. A gente está ajudando, né? Ajudando a melhorar as ruas que está precisando, porque quase ninguém respeita as placas de trânsito, estaciona nos locais de deficientes ou pessoas idosas. Isso é um pouco desrespeitoso, né? Por causa que tem pessoas que necessitam daquelas vagas e as outras pessoas pegam que nem precisam. Muito importante, né? Porque as crianças que de hoje vão ser as motoristas de amanhã. E a partir daí já começa a ter uma visão muito clara do que é certo e errado.